Reaberta a sessão, a presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão sem encaminhamento conforme o regimento interno, o projeto de lei 336.0.2016, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que institui a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas de saúde do Estado de Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer favorável às seguintes matérias ao ofício 131.7.2017, de autoria de identidade social, que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública à escola especial professora Marlene Steven, da PAI de Chaxim. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público apresentou o parecer favorável às seguintes matérias. Oficio 449, de Entidade Social, encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação das Damas de Caridade de Florianópolis, referente ao exercício 2015. Vamos fazer isso. Discussão e votação em turno único ao PL 002.3.2017, de autoria da deputada Ana Paula Lima, declara de utilidade pública a Associação de Artesões de Meia Praia de Itapema, com emenda substitutiva global em discussão, não havendo o que queira discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovada. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 0145.6.2017, de autoria do eminente deputado Aldo Schneider, declara de utilidade pública a Fundação José Walendowski de Brusque, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também parecer favorável da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão, não havendo o que queira discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Obrigado. 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 Pedido de informação, pedido de informação número 62, de autoria do deputado Mário Marcondes, solicitando ao secretário da Fazenda informações referentes aos fundos compreendidos pelo Executivo Estadual descritos pelos artigos 120, parágrafos 4º, incisos 1º e 3º, 121 do capto e 123, inciso 5º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, pelo artigo 6º, inciso 1º, da Lei 17.051, 2016 e pela Lei Complementar 381, 2007, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Moção, moções, moção número 97, de autoria do deputado Milton Obos, manifestando ao comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, aplausos pela ação dos bombeiros Evandro Carlin e Márcio Floriano Barbosa no resgate, agistante em trabalho de parto em região isolada por enchente no município de Rio do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 00211, 2017, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que revoga a linha D do inciso 10º do artigo 28º da Lei nº 16.940, de 2016, que altera a legislação que trata dos fundos especiais, que menciona e estabelece outras providências, para autorizar o limite de até 20% sobre o montante do imposto recolhido pelo sujeito passivo do ICMS em favor do CITEC. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja. Boa Excelência tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, esta medida provisória, ela repristina, utiliza uma manobra jurídica chamada repristinação, para fazer com que um determinado dispositivo, que havia sido revogado, volte a vigorar. E esta medida provisória tem como argumentação a ideia de que é preciso colocar mais recursos no fundo social, para atender à educação, à questão social, cultural e de esportes. Ela procura também, no nosso entendimento, dar legalidade, porque quando ela repristina, diz que os efeitos são a partir de 2015, mas o texto é meio vago e, como repristina uma lei antiga, dá a entender de que tudo que foi feito no passado pode ser validado. E, neste aspecto, ela parece contaminada um pouco por aquilo que está se discutindo atualmente, que agora o relator aí do Tribunal de Contas diz que o governo tem que devolver, inclusive para os municípios, os recursos que foram pedalados, da Celeste e outros, porque esta manobra de pegar recursos, que são recursos que a Constituição determina aonde vão ser aplicados, é recurso para o município, do ICMS, um percentual, são recursos que vão para os poderes, são recursos que estão carimbados para determinadas áreas, como a educação em saúde. E eu utilizo de manobras para desvincular, que é uma pedalada, eu tiro esta vinculação, não posso fazê-lo, não poderia fazê-lo, porque a Constituição prevê isso, é a Constituição Federal. E eu utilizo de leis infraconstitucionais para destinar os recursos da maneira que eu quero, e não daquela que o Parlamento aprovou, que o Parlamento aprova. Hoje nós vamos ainda debater, talvez aí, duas vinculações de recursos impositivos. Lá na frente, um outro governo qualquer vai querer alterar esta lei de maneira a confrontá-la, porque essa disposição, o chamamento de dispositivo que fazemos hoje é na Constituição. Então o governo estadual, com este projeto, tenta dar um ar de legalidade ao que não é legal. Utiliza da medida provisória, que é um instrumento não adequado para esse fim. E, sob a argumentação que precisa colocar mais recursos em determinada área, porque sempre a argumentação é essa, mas precisamos atender isso, eu não te declaro? Nós temos que atender inúmeras coisas. Agora, a Constituição, como o cobertor é curto, ela prevê alguns recursos para não permitir que o governo de plantão seja discricionário e faça ele o que quer. Governos têm que ser controlados, e principalmente governadores, prefeitos e presidente da República. Eles são controlados pelo povo e pelo Parlamento. E o Parlamento, que tem essa função de controlar aquela tendência que tem o governante de ser um ditador, essa é uma tendência das próprias pessoas, é uma tendência que está com a criança de um ano, que acha que é o dono do mundo, pode tudo fazê-lo. A democracia exige que se respeite as leis. Foi quando veio a lei e criou limitações, é que se começou a se possibilitar que a democracia seja implantada. Agora, se há lei e não há respeito à lei, não há democracia. Se há lei, mas o titular do executivo faz o que quer, não há democracia. Se há lei, mas o governante não respeita o povo, não há democracia. Se há lei, não há democracia. Portanto, esta medida provisória não está de acordo com a Constituição Federal e eu vou votar contrariamente a ela. para a manifestação, deputado Arci de Matos. Senhor presidente, nós, em alguns momentos da vida, é melhor do que acertar reconhecer que errou. O governo está corrigindo um erro, amplia o limite de recolhimento para os fundos de cultura, turismo e esportes, CEITEC. E esse projeto é importante para manter alguns projetos nessas áreas que são realizados e que serão realizados no Estado de Santa Catarina, senhor presidente. Em votação, quem estiver de acordo permaneça com o que está aprovado com o voto contrário, deputado Fernando Coruja. Boa silêncio, votou contrário. Eu já anunciei o seu voto contrário. Senhor presidente, só para justificar meu voto, o governo errou, agora, ovo frito não dá para desfritar. Tem erro que não dá para corrigir, porque o erro são, a Constituição não permite corrigir erros dessa natureza. Vamos colocar em discussão e votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição 0005.3.2015, tramitação conjunta com a proposta de emenda à Constituição 0003.1.2017, de autoria do deputado Mário Marcondes e outros, e também de autoria do deputado Aldo Schneider e outros que modificam o inciso 1 do artigo 52 da Constituição do Estado de Santa Catarina e acrescenta aos parágrafos 9º, 10º, 11º e 12º no artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária específica com emendas, digo, com sub-emendas modificativas para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças e Tributação, em discussão, para debater o deputado de seu Dresch. Senhor presidente, eu quero aqui externar uma posição minha que eu já levantei e comentei na Comissão de Justiça. Eu sou a princípio e por princípio contra a emenda parlamentar. Sempre discuti isso e, sem dúvida nenhuma, uma das grandes questões que estão hoje em pauta no Congresso Nacional, do tipo de deputado, infelizmente, que o Brasil tem, que o povo brasileiro elegeu, muito disso está vinculado a emendas parlamentares. Infelizmente, a sociedade muitas vezes não olha quem é o deputado, o que ele faz, que tipo de lei que ele faz, o que ele defende, se ele é ético ou não é ético, se ele é sério ou não é sério, mas é vinculado ao que ele libera em termos de recursos. Eu entendo que esse recurso poderia ser tranquilamente repassado dentro do orçamento, inclusive o orçamento regionalizado, que para mim é prioridade número um, prioridade para pautas de orçamento regionalizado, orçamento participativo, onde a sociedade possa ajudar justamente a distribuir os recursos. Que mesmo, que a emenda parlamentar, ela também, o município ou a região que tem mais parlamentares vai ter mais emendas e as regiões, os municípios que tem menos, poderíamos inclusive olhar para as regiões de Santa Catarina, teríamos uma injustiça na distribuição de recursos, porque a emenda do deputado, ela vai normalmente para a base do próprio deputado. Então, este registro que eu quero fazer aqui e deixar também muito livre a nossa bancada, né? Nós não fechamos nenhum debate na nossa bancada a respeito à posição dos nossos colegas sobre este tema. Então, senhor presidente, esse registro que eu quero deixar aqui hoje, relacionado ao debate, para mim, prioridade número um é a questão do orçamento regionalizado, mesmo que eu aposto no debate da participação da sociedade na composição da peça orçamentária. Então, senhor presidente, queria levantar isso neste momento, dessa votação. E o meu voto, senhor presidente, eu voto contrário a esta emenda, porque, por motivo desses argumentos que eu levantei aqui neste momento. Obrigado. Inscrito para falar, o deputado Fernando Coruja, com aquecência, o deputado Nilson Berlanda, que ontem à noite já iniciou o debate naquela sessão extraordinária. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós vamos debater agora a PEC que cria o orçamento impositivo para as emendas parlamentares. E logo a seguir, um projeto de lei complementar que regulamenta o chamado orçamento regional impositivo, que já está na Constituição. As duas propostas vinculam 4% do orçamento, 4% do orçamento, a deliberação do parlamento 1%, e 3% a deliberação da população. E nós vamos ver depois, quando debatemos o projeto, deputado Marcos Vieira, no meu entendimento, como ele está bem delineado e como ele está adequado à situação. O Brasil tem uma postura de que o Executivo manda e o Parlamento, que tem por definição constitucional lá, desde 1789, com a Revolução Francesa, quando o Parlamento decapitou lá o rei. E desde aquela época, um dos três poderes é o legislativo e é o primeiro colocado, está na Constituição Brasileira, no artigo 2º, legislativo, executivo e judiciário. Não está ali executivo, judiciário e legislativo. O primeiro é o legislativo, que é o representante do povo. Mas o Parlamento brasileiro abre mão da sua prerrogativa, de dizer que vão os recursos, em nome de não sei o quê. No Estados Unidos, o presidente é o mais poderoso do mundo. O presidente americano é o mais poderoso. Se ele quiser fazer uma escola, com um nome, uma escola, tem que ter um nome, ele tem que pedir autorização ao Parlamento. Uma escola. Aqui não. É uma rubrica assim, construída de escola. O Parlamento não diz onde é que é. Nem é o chefe do Executivo, o secretário de Educação, que às vezes não teve nenhum voto, não sabe nem o que está acontecendo nas regiões, ele é que delibera. Então, você trazer para o Parlamento é fundamental. E você, principalmente, ao produzir uma coisa impositiva, porque o orçamento no mundo inteiro já é impositivo. Falar em orçamento impositivo é quase um pleonasmo, porque o orçamento é impositivo, é orçamento. Ele tem que ser bem delineado, tem que ser impositivo. Mas, ao trazer para o Parlamento, há um grande benefício. Você tira esta negociação espúria que acontece, muitas vezes, entre os executivos e os parlamentares, que é literalmente de compra, por voto. Vota aqui, eu libero a emenda ali. E você tem o quê? O prefeito se elege. No município tem nove vereadores, você elege com um, na outra semana já tem seis. Sete. E todos os chefes do Executivo no Brasil têm a maioria da Assembleia, e todos os prefeitos têm a maioria da Câmara, porque é isso. É literalmente quase que uma negociação toma lá da cá. Então, nós temos que acabar com essa negociação. Temos que acabar com isso. Eu tenho dito e manifestado muitas vezes que não pretendo ser candidato a deputado estadual. Não pretendo, provavelmente, adiputar nenhum cargo. Mas entendo que o Parlamento precisa reconquistar essa força. É preciso que o Parlamento possa colocar a emenda sim. Ouve o povo lá, vocês sabem, vocês caminham em tudo que é lugar, sabem que o povo faz solicitações. O povo, o parlamentar ouve o povo. O secretário de Educação não recebe nem os parlamentares. Imagine o povo. Secretário de Saúde, de Agricultura, não recebe nem os parlamentares. Não quero dizer aqui em Santa Catarina, como regra geral, não estou pulonizando, mas o secretário não recebe nem os parlamentares, mas nem o povo. Não sabem. Então, 1%, 1% e mais 3% são 4%. Alguém diz, mas vai engessar o governo. Bom, um governante, se 4% para ele engessar, então ele larga mão, vai fazer outra coisa, porque ele não tem condições de administrar. Vamos aprovar essa emenda à Constituição para dar mais autonomia ao Parlamento. E depois aprovar o projeto do deputado Marco Vieira. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Na sequência, o deputado Arsidio Matos, daí o deputado Mário Marcondes. Quando eu entrei em 2007 aqui nessa casa, eu vim com uma intenção para fazer aquilo que o deputado Dirceu Dresch disse, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando veio a peça orçamentária para cá, deputado Covalchini, eu quis fazer as emendas garantindo recursos no PPA, na Lua. Aí me disseram assim, não pode. Eu fiz uma trabalheira, deputado Marco Vieira, uma trabalheira, porque era um sistema lá que tinha que fazer, tinha que tirar daqui, colocar lá, ter um trabalhão, deputado Manamota. Aí depois disseram, não pode. Mas por que que não pode? Porque o deputado não pode fazer a emenda e há um acerto, há um acerto do Parlamento com o Executivo que as emendas do orçamento regionalizado são as únicas que podem ser incluídas no orçamento. Aí eu fui, rodei o Estado inteiro com as audiências do orçamento participativo, achei um negócio fantástico. Aí depois começou a surgir a ideia de ser impositivo. Assinei o PLC, acho que era a forma, apesar que o governo vinha tratando. Mas quando surgiu a emenda parlamentar, deputado Silvio, é a valorização, como disse o deputado Fernando Coruja, do Parlamento. E essa é uma possibilidade de atender diretamente o município, porque as emendas do orçamento participativo, aliás, regionalizado, elas são macros. Aí eu chegava nas últimas, deputado Aguiar, nas audiências públicas e a gente, os prefeitos diziam, ó, vamos incluir isso e tal. Daí diziam, não, não, os técnicos da SDR já incluíram e esses são os... Ou seja, não tinha como você fazer nenhuma inclusão especificamente para o município, porque daí lá tinha o prefeito de outro município e tal, e você ficava amarrado. A emenda parlamentar, essa da PEC, deputado Milton Alves, vai dar o direito do deputado fazer indicação da obra no município, para resolver o problema do município. E os problemas macros, o governo resolve. Bom, quando eu entrei aqui em 2007, eu era deputado de oposição, líder da oposição. Pensa no pau que nós recebíamos aqui. E nós não era tratado nem com pão seco, porque nem pão seco dava para a gente. Aí a gente via os deputados da base do governo, eita coisa boa, fazendo indicações, ajudando aqui. E nós, pau, não éramos bem recebidos por ninguém. Era oposição, estava na cara, era oposição, o governo não atende. A emenda que nós vamos aprovar aqui, a Constituição, deputado César Valduga, dá o direito do parlamentar que está aqui, ser ou não ser do governo, ser ou não ser da base, ser a oposição ou da base, mas ele tem o direito e a prerrogativa de fazer a indicação. Hoje, já bem mais maduro e de cabelo branco e com um pouco mais de experiência, eu sou obrigado a, pelo menos na prática pessoal minha, contestar um pouquinho a fala do deputado Dirceu Dresch, que falava com relação a que os deputados vão fazer as indicações só para as suas regiões. Eu tenho uma prerrogativa, né? Eu tenho que fazer a indicação onde eu tive voto. Tem que fazer a indicação onde eu tive voto. Eu tive voto em 293 municípios. Não tenho que fazer voto, indicação para o Estado inteiro. Apesar de ter saído eleito de Joinville, eu tenho que fazer a indicação para o Estado inteiro. Se for para onde a gente teve voto, é para o Estado inteiro. E é isso que nós estamos fazendo. E eu acho que essa que é a nossa prerrogativa. Então, por isso, eu voto favorável a esse projeto de emenda constitucional, exatamente acreditando que nós, parlamentares, temos sim que reaver esse direito nosso de fazer as indicações das emendas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Mário Marcomes. Sr. Presidente, novos deputados. Bem, as duas PECs que tramito de forma conjunta, e quero aqui salientar e destacar o empenho, a dedicação do líder de governo e relator na Comissão de Constituição e Justiça, para fazer com que a PEC a 5 de 2015, de autoria do deputado Alto Chinade, e a PEC 03 de 2017, de autoria deste deputado, conseguisse tramitar de forma conjunta e que viesse a esse plenário para votação. Bem, o mérito das duas emendas, das duas PECs, elas são praticamente idênticas, com o mesmo objetivo. Algumas particularidades uma para a outra, mas acredito que este plenário vai fazer o melhor encaminhamento no qual isso possa vir, sim, não como poder de barganha, como em alguns momentos parece que isso fica latente para cada deputado. Acho que as palavras do deputado Kennedy Nunes foram muito bem colocadas e salientadas e quero aqui fazer um aproveitamento do seu discurso, deputado Kennedy. Somos nós que estamos todo dia nas ruas. O Poder Executivo não está todo dia nas ruas. Os deputados estão. Quem recebe filas e filas e filas de prefeitos, vereadores e líderes comunitários nos gabinetes, somos nós, do Legislativo, que estamos aqui com a porta aberta todos os dias. Certamente que um deputado conhece muito mais a realidade que muitos secretários regionais hoje, dentro das suas secretarias. O encaminhamento que é feito por cada gabinete na Assembleia, através do nosso prefeito, nossos vereadores, são pedidos muitas vezes pequenos e que não encontram-se alinhados dentro da política do Executivo Estadual. São aqueles pedidos menores que, quem sabe nós, através de emendas no orçamento, já colocados os parâmetros por parte do Governo do Estado de Santa Catarina, poderíamos atender. O que isso está se buscando aqui é uma... como eu apelidei a minha PEC, como a PEC da autonomia, para que nós pudéssemos não só fazer serviço cartorário para prefeito e vereadores, como todos nós, 40 deputados, estamos fazendo isso dentro dos nossos gabinetes. Recebemos o ofício do prefeito, do vereador e vamos lá começar a nossa via sacra, via fundo social, via secretaria e passamos mais tempo em recepção de secretarias que, quem sabe, dentro dos nossos gabinetes. Então, as duas PECs que tramito hoje, a 5 de 2015 e a 3 de 2017, certamente nos dará, nos próximos anos, independentemente de sigla partidária, independentemente de quem seja o governador, independentemente de base de apoio ao Governo nesta Casa. E, principalmente, respeito a este Parlamento para que não tenhamos que estar todos os dias de pires na mão, pedindo ao Executivo para que atenda às demandas dos nossos municípios. Esse é o objetivo único das duas PECs que tramito e estão em discussão nesta Casa. Por isso, tenho certeza, senhoras e senhores parlamentares, que isso venha ao encontro do desejo de todos os prefeitos do nosso 295 municípios do Estado de Santa Catarina. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, certamente, que nós vamos estar muito mais próximos dos nossos prefeitos, das nossas câmaras de vereadores e das demandas municipais, que nem sempre estão inclusas nas demandas macro do Governo do Estado de Santa Catarina. Esse Parlamento tem que ter, sim, a voz, o ouvido, para que possa ecoar ao Governo do Estado as demandas dos nossos municípios. Pois somos nós que estamos nas ruas. Somos nós que, ano que vem, temos eleições e temos que prestar conta do que fizemos, não só para a nossa região onde fomos votados. Se o deputado Kennedy Nunes foi mais agraciado por sair eleito dentro de Joinville, eu não tive esse privilégio. Só que eu tive voto em 278 municípios do Estado de Santa Catarina. E, certamente, nós não vamos distribuir para 278 municípios, mas vamos atender aquelas demandas que são mais emergenciais e mais prioritárias a cada município do nosso Estado de Santa Catarina. Portanto, queria pedir a todos os senhores deputados que pensem, que reflita e que aspectos que ora tramite se discutem, certamente virá de benefício, não ao Parlamento Catarinense, mas a todos os municípios do Estado de Santa Catarina. Era isso, Sr. Presidente. Agora, inscrita para falar, a deputada Luciane Carminati. Presidente, deputados, quero falar rapidamente sobre a minha posição, meu entendimento sobre a PEC 005-13-2015, da autoria do deputado Aldo, e que trata de 0,9% da receita corrente líquida, depois numa emenda do deputado Darcy, arredondando para 1%, e também a PEC 0031 do deputado Mário Marcondes, que trata de 1% da receita líquida disponível. É basicamente essa a diferença. Nós fizemos um debate na bancada e não há um consenso em relação a isso, e acho que é democrático também, mas eu quero fazer a defesa destas duas PECs, que agora se somam a só uma, no seguinte entendimento que eu tenho. Há seis anos que eu atuo como deputada nesta Casa, e nós nunca tivemos acesso a emendas parlamentares individualizadas, porque essa é uma prerrogativa que o governo destina, através de emendas do Fundo Social, destinava aos deputados da base do governo. Eu sempre fiz política sem ter recurso para destinar os municípios, e acho que a gente não pode perder este foco. O nosso foco central não é entregar recursos aos municípios. O nosso foco central é discutir os grandes temas do Estado, os problemas das nossas regiões, a situação das escolas, a situação da saúde, das rodovias, a situação com que nós encontramos a realidade dos municípios que visitamos. Então, o meu foco nunca foi destinar 50 mil, 100 mil, 200 mil para os municípios, porque eu entendo que não adianta eu ter uma emenda parlamentar individual se eu voto aqui no Parlamento contra contra os professores, contra recursos para a saúde, contra recursos que são muito mais significativos para quem está lá nos municípios. Mas veja por que que eu sou, apesar dessa reflexão, eu sou a favor das emendas individualizadas. Porque se não for garantido as emendas individualizadas aos 40 deputados, de forma transparente, com critérios e constando na lei, os deputados que fazem crítica e oposição têm que se ajoelhar quando vão visitar uma escola, como eu que visito muitas escolas e encontro um telhado caindo, encontro escolas em depredação e eu não tenho nenhuma condição de dizer vamos recuperar essa escola porque os alunos merecem uma situação de educação melhor. Então, para que a gente tenha autonomia nas nossas ações, para que a gente seja respeitado como parlamentares, os 40 que somos na representação política, com critérios transparentes e claros, está na lei, não depende do governador gostar de mim ou não gostar. O governador cabe a ele respeitar a representação desse parlamento. Para o parlamento ter força, ser respeitado, eu sou a favor. Mas volto a dizer, o nosso foco, o nosso trabalho, a nossa atuação não pode ser voltada aos 1% que nós vamos garantir aqui na lei. O nosso foco tem que ser muito maior. Isto serve para quê? Para a gente fazer política de pé e não de joelho, sem ficar pedindo nada para o governo e trabalhando com autonomia. Então, para a democracia ser saudável, madura, precisa de parlamento forte. Isso ajuda na construção do parlamento. Aqueles deputados que fizerem política só com o cheque do 1%, na minha avaliação, deputado Kennedy, estão fadados ao fracasso, porque não tem, não tem como sobreviver. Então, eu quero, eu quero aqui reafirmar que votar pelo 1% é votar pelo fortalecimento do parlamento e da autonomia do parlamento catarinense. Obrigada. Inscrito para falar, o deputado Arsid Matos, porém, antes, o deputado Gelson Merizo fará sua manifestação. Presidente, a minha manifestação será breve, é muito mais uma declaração de voto do que propriamente uma avaliação mais profunda do conjunto da matéria, até porque a votação em seguida do PLC eu pretendo falar um pouquinho mais. Entendo que esta PEC ela tem fundamentos para ser encaminhada, para ser aprovada. No entanto, me parece o momento inoportuno. O momento para que passa o país, o momento para que passa o Estado, as dificuldades financeiras que existem para compor os orçamentos. E nós que recentemente já aprovamos uma PEC, onde elevamos de 12% para 15% o orçamento da saúde, que não é pouca coisa. 3% significa uns 600 milhões de reais que, ao longo dos próximos três anos, terão que ser deslocados de outras áreas. E nós, aqui da tribuna, todos os dias assistimos com absoluta procedência, parlamentares trazendo rodovias em péssimo estado de conservação, trazendo hospitais com dificuldade para fazer essa manutenção. E o orçamento é o mesmo. Nós não estamos tratando aqui de forma de elevarmos receita, tampouco de diminuirmos despesas. Nós estamos tratando apenas da destinação orçamentária e da composição daquilo que vai ser aplicado. Por isso, a minha posição pessoal não partidária, e respeito o líder do meu partido e os demais parlamentares que pensam de forma diferente, mas eu, por convicção, votarei contra a PEC e, logo em seguida, contra o PLC, que trata do orçamento regionalizado. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, líder do governo, para último inscrito para falar. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, quero saudar aqui de coração o querido prefeito de Canoinhas, Beto Passos, querido prefeito de Itaópolis Reginaldo, sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu inicio afirmando com convicção que, na reunião de líderes de terça-feira, após muitas exaustivas conversas com o governo, o secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, concordou, externou posição favorável do que se refere à PEC do deputado Aldo Schneider, Coruja, e do deputado Marcondes, do orçamento impositivo parlamentar, tem anuência do governo. Segundo, senhor presidente, a missão do poder legislativo, e aí eu quero ir na linha do professor e deputado Coruja, ela é, deputado Mota, de legislar e fiscalizar o poder executivo, deputado Milton. Mas nós não podemos fugir da tarefa, deputado Titão, de levarmos recursos para as nossas regiões. Também faz parte da missão do poder legislativo você carregar recursos para as obras essenciais da sua região. E a PEC, que foi a pensada, Mário Marcondes, deputado Aldo, deputado Coruja, que eu tive a satisfação de relatar, deputado Aguiar, ela, como disse a deputada Carminati, fortalece o parlamento catarinense, tira os parlamentares de oposição de situações constrangedoras em alguns momentos no futuro. Porque o parlamentar, independente da sua posição favorável ou contrária ao governo, ele terá, a exemplo do que tem os parlamentares federais, os congressistas, o direito garantido de encaminhar, de recomendar um valor de aproximadamente 5 milhões de reais em emendas que vão se traduzir em pequenos postos de saúde, coberturas de quadra de esporte, reforma de escola, num trator, numa ambulância, em obras essenciais no interior de Santa Catarina. Porque o parlamentar conhece mais do que ninguém quais são as carências do Estado, deputado Padre Pedro. Portanto, a nossa PEC, deputado Cobalchini, ela, eu emendei, ela estabelece 1% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida do Estado, em 2017, a previsão é de 22,451,000. 1% desse montante vai dar aproximadamente R$ 224,510,000. Dividido por 40 dá um total de R$ 5,611,000 em emendas. Emendas não do orçamento a mais, porque não existe a mais, o orçamento é apertado. Emendas no orçamento por dentro, no orçamento daquilo que já está no orçamento para as secretarias da saúde, da educação, da agricultura. Ou seja, na prática, ao invés do secretário da educação, somente ele, dizer qual a escola que tem que ser reformada, qual a quadra que tem que ser coberta, qual o município que tem que receber ambulância, no caso da Secretaria da Saúde. Não, nós também vamos ter garantido na Constituição catarinense, deputado Mota, esse direito sagrado. Portanto, eu quero, senhor presidente, encerrar as minhas palavras, dizendo que esse é um momento histórico, porque nós vamos fortalecer o parlamento e nós vamos dar condição do parlamentar também apontar as carências de Santa Catarina que deverão ser supridas através do orçamento do nosso Estado. Governo concorda, nós concordamos, nós não estamos onerando o Estado. Mais um minuto, deputado. Nós estamos buscando, senhor presidente, um direito sagrado que é de nós apontarmos prioridades absolutas também no interior de Santa Catarina. Isso fortalece o parlamento e fortalece, sem dúvida alguma, os parlamentares. Nós queremos continuar governando junto com o governador Colombo, junto com o governador Pinho Moreira e junto com o futuro governador, os futuros governadores do Estado de Santa Catarina. Porque, se nós não somarmos força, nós não vamos a lugar nenhum. Portanto, eu peço apoio aos parlamentares para que possamos aprovar essa PEC que é de fundamental importância e histórica para o parlamento catarinense. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Antônio Agari, daí nós vamos abrir o painel e votar. Lembrando ainda que, para a aprovação desta PEC, a PEC precisa de, no mínimo, 24 votos favoráveis. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de saudar o prefeito de Canoinhas, Gilberto Passos, o prefeito de Itaiópolis, o prefeito Fernandes. Sinta-se bem em nossa casa, estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente. Vamos abrir o painel para votar. Presidente, durante a votação posso só fazer apenas um... Para encaminhamento ou pela ordem, deputado João Amin. Obrigado, presidente. Pela ordem. Só para registrar a presença aqui na casa, do prefeito São Carlos, o Rude Sander e os vereadores, o Martelinho, o José Maio e o Fernando Signori. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos conferir os votos. 30 votos sim, 2 não, abstenção zero. Aprovado em primeiro turno. Agora, discussão e votação. Senhor presidente. Antes, porém, o deputado Marcos Vieira. Desculpa que lhe interrompi, se eu estava lendo, talvez, o próximo projeto de votação. É o PLC-004? Perfeitamente. Senhor presidente, na condição de presidente da Comissão de Finanças, eu solicito a vossa excelência que retire de votação, de discussão e votação, o presente projeto de lei. Inclua na próxima sessão. Eu posso fazer isso se houver acordo de liderança, porque havia um acordo para colocar na pauta no dia de hoje. Havendo acordo de todos os líderes, eu posso retirá-lo. Caso contrário, mantenho. Mauro de Nadal, vossa excelência, tem a palavra. Bancada do PMDB, sem objeção, senhor presidente. Sem objeção. Bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, nós também não temos problema em votar outro dia e tirar a pauta. Obrigado. Bancada do PSD, ou melhor, do Partido Progressista, do PR e do PSB. O bloco, ele concorda com a retirada do projeto. Deputado Rodrigo Minotto. Sem objeção, senhor presidente. Sem objeção. Deputado Milton Alves, da bancada do PSD. Eu gostaria que fosse votado hoje, mas por decisão da maioria da bancada, sem rejeição também. Deputado Dóia Guguelmi, da PSDB. Da mesma forma, acompanhamos o pedido do presidente da comissão. Pela retirada. Deputado, obrigado. Deputado César Balduga, do PCdoB. Da mesma forma, senhor presidente. Acompanhamos a solicitação do deputado Marcos Vieira. Quero crer que todas as bancadas se manifestaram. Ainda, o deputado Nilson Berlanda. Também, em nome do Partido PR, retirado do projeto. Também concorda, deputado Nilson Berlanda. Havendo concordância, está retirado de pauta. Pela ordem, deputado Mauro de Nadal. Tendo em vista a retirada do projeto de lei complementar, de autoria do deputado da Comissão de Finanças, gostaria que fosse incluído na pauta, a extra-pauta, evidentemente, a MP 210, que trata da prorrogação dos contratos da saúde e também da Secretaria de Justiça e Cidadania. Presidente, eu... Deputado... Só quero deixar registrado e compreendo perfeitamente qual é que é o ambiente onde se constrói as maioridades na casa. Agora, acompanhei o esforço do deputado Marcos Vieira para pautar a matéria que veio por dia de hoje. Ela foi retirada de pauta e eu entendo que o acordo era para ser votado. Ela não tem que vir obrigatoriamente na próxima sessão. Ela foi retirada de pauta e fica sujeito a um novo acordo para votar para a pauta. Então, deixar claro isso, porque senão não tem sentido. Nós temos todo um encaminhamento para trazermos a votação para hoje. Hoje nós temos um quórum elevado, nós retiramos de pauta e eu não tenho objeção. Agora, não necessariamente que venha na próxima sessão. Vamos construir um novo acordo para se reinserir na pauta. Aí não tem dificuldade. Sr. Presidente, olá, Sr. Presidente. Aceito solicitação do deputado Merizio e do deputado Marcos Vieira. Sr. Presidente, como eu prazo nesta casa, inclusive na época que o deputado Merizio foi presidente, se tira de pauta num dia e se coloca na sessão de votação seguinte. Mas se V. Exª eu consultar os senhores líderes, talvez eles possam se manifestar no dia de hoje. Não vejo problema, Sr. Presidente. Deputado Marcos Vieira, nós fizemos um acordo para colocar e um acordo para retirar. Eu não vou colocar em debate mais este assunto no dia de hoje, porque nós vamos deliberar matérias como o FUNDAM, que é a autorização para o empréstimo, e houve uma solicitação do deputado Mauro da medida provisória, deputado Manuel Mato, só um minutinho, que também não estava pautada para o dia de hoje. E com todo o respeito, mas esta medida provisória ainda merece pelo menos uma avaliação da mesa, pelo menos. E eu pediria a compreensão do deputado Mauro para nós colocá-lo na terça-feira e hoje deliberar o que nós havíamos proposto, ainda extra-pauta, que é o contrato de R$ 1,5 bilhão junto ao BNDES para o Fundo de Apoio aos Municípios. Eu pediria a compreensão de V. Exª para nós colocarmos na terça-feira a medida provisória. Deputado Mauro. Compreendo, Sr. Presidente. Porém, o nosso requerimento foi em homenagem a todos os servidores contratados em caráter temporário e ao sistema prisional catarinense, para que nós pudéssemos dar segurança da continuidade desse serviço. E hoje nós temos uma presença bem significativa desses servidores aqui na casa e o requerimento foi, evidentemente, em homenagem a eles, mas a gente compreende o encaminhamento, V. Exª. Deputado Manuel Motto, V. Exª tem a palavra. Sr. Presidente, a gente gostaria que fosse encerrado a sessão e fosse votado já a PEC em segundo turno para nós já encerrar esse capítulo aqui, que ficamos aguardando por tanto tempo, então, que já mataria esse capítulo nessa tarde e noite de hoje. Deputado Manuel Motto, nós podemos fazer isso depois de deliberar o PL 148.9 2017, com suas propostas de emendas em destaques. Feito isso, nós podemos colocar em segunda votação. Antes disso, porém, deputado João Amin, com a palavra. Presidente, eu ouvi a sua discussão com o deputado Mauro, mas eu peço uma reconsideração por parte de V. Exª e vou explicar o motivo. Vai haver uma sessão extra, uma extra pauta, desculpa, para votar o fundado. Não custa nada a medida provisória 210 também ser incluída, já que ela foi discutida conjuntamente ali na Comissão de Constituição e Justiça. Se fosse para abrir uma só para 210, tudo bem, mas já vai haver a inclusão de uma matéria. A inclusão de uma ou duas não vai alongar tanto assim a sessão. Então, eu peço uma reconsideração. Existem vários servidores hoje aqui que se deslocaram, têm bebê no colo, vieram de longas distâncias e voltar aqui em outra oportunidade ou na próxima semana é desnecessário. Então, eu peço uma reconsideração de V. Exª. Presidente, eu inclusive subscrevi um requerimento que está na mesa para que seja convocada uma sessão extraordinária para votar a medida provisória 210. Nós entendemos a preocupação na mesa, mas o deputado, a minha argumenta bem. Essa medida provisória, ela está tramitando na casa há bastante tempo, mas não é daquelas que tramitam, que alguém coloca embaixo do braço e ninguém vê onde é que está. Essa tramitou bastante tempo de sendo discutida. Houve, assim, várias reuniões, reuniões, reuniões e houve alguns problemas no encaminhamento do problema de vista regimental que foram hoje e, graças ao trabalho do deputado Darcy de Matos, deputado Jean Cuma, deputado Mauro de Nadal, principalmente, que é o propósito da emenda, conseguiu se utilizar uma fórmula para dar um texto, que era o texto que todo mundo quer, pelo que eu vejo. Aqui no plenário não vejo ninguém que não quer aquele texto. E ali fora estão as pessoas que estão esperando e qual é a preocupação específica do pessoal que está ali fora. Primeiro, eles estão gastando muito para vir aqui e tal, discutir. Segundo, que eles têm um contrato que está vencendo e, se demorar essa tramitação, prova, vai lá, o governo passa algum tempo para se funcionar, eles podem perder o contrato e podem perder a efetividade para eles. Estamos preocupados com o objetivo da medida provisória. Então, talvez pudesse... Qual é o dado do contrato, deputado Fernando Corruzzi, de vencimento? O contrato deles é em julho, parece. Não está longe, então dá para... Não, 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 não. Sr. Presidente, mas não é o... não é só fazer a medida provisória, aí vai para o governo, o governo vai vetar ou não. Então, eu insisto nessa tela. Deputado, nós já acordamos de votar na terça-feira, sem problema nenhum. Nós temos que deliberar os projetos que estão... que não deliberamos ainda. Não votamos nem o projeto que autoriza o que é o 148, que foi acordado. Não votamos em segunda turno a PEC e vamos tratar de um outro projeto que não está pautado no momento. Lamento muito, mas vão respeitar aqui o que foi acordado. Ok? Vamos deliberar o projeto de lei 148.9 de 2017, que é de urgência e que vence no dia 25, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e com o Banco do Brasil, S.A., ou com ambos, até o montante de um milhão, digo, um bilhão e quinhentos milhões de reais para transferência ao Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, o FUNDAM, e para atendimento a projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que tem emendas O projeto tem duas emendas que foram construídas na Comissão de Constituição e Justiça, que foram deliberadas e aprovadas e sete destaques. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Sr. Presidente, primeiro os destaques? Primeiro os destaques. Então, é isso. Primeiro os destaques. Então, quais são os destaques? Deixa eu manifestar aqui, presidente, deputado. Antes disso, porém, deputado, me permita. Nós vamos prorrogar a sessão, porque já está vencendo, faltando um minuto. Vamos prorrogar por uma hora até as 19 horas para continuar tratando estas matérias. Agora sim, deputado Dirceu Dresch, com a sua permissão, eu vou fazer a leitura do primeiro requerimento, que trata-se do destaque de autoria do deputado Valdir Cobalquini, que requer a votação em destaque da emenda aditiva às folhas 50 de autoria do deputado Valdir Cobalquini ao projeto de lei, ora mencionado, que autoriza o Executivo a contratar 1 bilhão e 500 milhões para atendimento estratégicos para o desenvolvimento do Estado, incluso na ordem do dia da sessão. Está em discussão o requerimento de destaque. Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobalquini. A votação, Sr. Presidente, ela se dará logo em seguida ao encaminhamento? Exatamente. A discussão, debate e, na sequência, a votação. Gostaria aqui, Sr. Presidente, de defender o destaque que apresentei, uma emenda neste projeto de financiamento, que impõe ao Estado, dentro daqueles valores que serão destinados à infraestrutura, a aplicação de, no mínimo, 25% desses recursos para a revitalização de rodovias. A situação de muitos trechos no nosso Estado se agravou com as últimas chuvas. E o Estado, ao longo dos anos, tem demonstrado que só consegue fazer investimentos mais pesados em infraestrutura, se se socorrer de financiamentos. E se nós não aproveitarmos este financiamento, não sei quando, deputado Zé Milton, não sei quando teremos uma nova oportunidade. Então, nós não estamos acrescendo nenhuma despesa. Apenas estamos solicitando aqui aos deputados que conhecem bem a realidade, cada um na sua região, alguns, deputado Kennedy, conhecem todo o Estado e sabem as condições das nossas rodovias. Até por ter passado por lá, eu entendo que nós devemos priorizar, ao invés de começar novas rodovias, precisamos recuperar aquelas rodovias que estão em situação, algumas em situação de calamidade. Eu aqui não quero tecer críticas a quem quer que seja, mas esta é a situação em muitos trechos espalhados por todas as regiões de Santa Catarina. Penso que este é um problema de Estado, não é uma questão político-partidária. O governo precisa, sim, desses recursos e o que nós estamos propondo é bom para Santa Catarina, é bom para a competitividade, é bom porque diminui os acidentes que têm ocorrido e nós acompanhamos isso todos os santos dias. Por isso, o meu encaminhamento, senhores deputados, é no sentido da aprovação desta emenda que foi costurada, que eu entendo ser uma prioridade, zero, antes de um, porque Santa Catarina que é uma referência positiva em tantas áreas, que é um Estado altamente produtivo, não pode ter suas rodovias no Estado em que elas se encontram. Razão pela qual quero aqui o deputado Mauro, que é o líder da nossa bancada, quero aos demais líderes das demais bancadas, fazer um apelo aqui, fazer um apelo para que nós possamos alocar esses recursos. As rodovias que ainda não foram iniciadas podem esperar mais um pouco, mas essas não podem esperar. Os catarinenses não podem conviver com essa situação. Por isso, eu agradeço a atenção das senhoras, dos senhores deputados e, mais uma vez, peço que aprovem esta emenda e, assim, de forma rápida, claro, aguardando a assinatura desse contrato, mas que, a partir daí, sim, o governo possa fazer uma grande operação de revitalização de todas as rodovias indicadas, tecnicamente, é claro que pelo órgão, pela secretaria e pelo DIFRA, que prioritariamente definam os trechos em pior condição, sem, é claro, abrir mão de que os deputados possam fazer a sua sugestão. Com a palavra o deputado Gelson Merizio. Presidente, apenas para deixar registrado a minha posição, que vai ser contra todos os destaques apresentados, sem entrar no mérito da necessidade dos recursos muito bem colocados aqui pelo deputado Cobalquini. Nós temos que voltar lá para a concepção do FUNDAM, de por que ele foi criado e qual era o seu objetivo. O FUNDAM, na verdade, em momento de crise da economia brasileira catarinense, iniciou, e foi assim, o FUNDAM I, fruto de um financiamento que o Estado contraiu. E o nome FUNDAM é apenas um rótulo que se deu a um convênio a fundo perdido, feito no Estado com os municípios, porque foi feito e não uma execução direta das obras pelo Estado, que poderiam serem feitas. Para que se pudesse, na pulverização e na rapidez da execução dessas obras, ativar a economia e chegar em todos os cantos do Estado da mesma forma. Além do FUNDAM, o Estado tem uma gama de outros financiamentos do Banco do Brasil, no BNDES, que devem ser destinados para recuperação de estradas, como, aliás, está sendo feito com mais de R$ 3 bilhões sendo investido em recuperação de rodovias. Agora, descaracterizar o FUNDAM como um instrumento de apoio aos municípios, me parece que... Eu entendo, deputado Kvalckini, eu não entendo que seja a sua intenção. O que eu quero deixar claro é a característica do FUNDAM, que é propiciar ao município a condição de executar obras de forma rápida. E o Estado continua, até porque Santa Catarina, para o Estado ter saúde econômica, ele só pode ter 200% da sua receita líquida comprometida com financiamento e com dívida. Santa Catarina tem 40%. Nós temos um grande limite e uma grande capacidade de endividamento, especialmente em áreas como são as rodovias, que geram desenvolvimento econômico e, por consequência, geram capacidade de pagamento para esses financiamentos. Agora, na questão dos municípios, é a única forma, nos dias de crise, porque passa o Estado e passa o país, de que haja investimento efetivo dos municípios. Se o FUNDAM for redirecionado para outras áreas, todas absolutamente necessárias, nós vamos tirar dos municípios a capacidade, neste momento, de terem investimentos. Portanto, na questão prática de não descaracterizar o FUNDAM como um instrumento dos municípios, aqui eu vou voltar contra os destaques, sem, desde longe, não compreender a intenção e a boa intenção do deputado Cobalquini, tampouco, não compreender o lastimável Estado das nossas rodovias, fruto de um longo tempo, de décadas, sem investimento e recuperação. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, por isso o Estado está fazendo de uma forma intensa e forte. Mas, acho importante, como rótulo, nós não alterarmos as características do FUNDAM como foi criado e pelo propósito que foi feito. Sr. Presidente, para esclarecimento, Sr. Presidente, nós fomos muito claros aqui, Deputado Presidente, quando nós nos referimos que dos recursos destinados à infraestrutura, então, separa-se o FUNDAM, nós não queremos alterar, não, os recursos que serão destinados aos municípios. Então, que fique bem claro, ninguém tenha dúvidas em relação a isso, Deputado Merizio. Nós estamos nos referindo àqueles recursos destinados para infraestrutura, que ao invés de começar uma obra nova, primeiro, prioritariamente se destine os recursos para a revitalização daqueles trechos que estão a exigir. E eu gostaria também, Presidente, de pedir que fosse a votação aqui no painel. Deputado José Milton, chefe, você tem a palavra. Presidente, apenas para... Nós estudamos o projeto do FUNDAM, tivemos uma reunião de líderes aqui na casa, avaliamos todas as emendas apresentadas, na Comissão de Finanças também. E o que está em jogo hoje? O modelo do FUNDAM é o mesmo. O Estado de Santa Catarina aprovou no Banco do Brasil e no BNDES uma carta consulta. E essa carta consulta tem alguns parâmetros. E a lei que nós estamos hoje aqui é uma lei autorizativa. Ela é apenas uma lei autorizativa para o governo poder tomar o empréstimo, dentro de determinadas características. Ela não permite desvirtuar... O projeto de lei não pode desvirtuar aquilo que a carta consulta aprovou no BNDES e no Banco do Brasil. O que foi colocado... Todas as emendas, propostas têm méritos, mas elas estão contempladas nas sete... inscrições que foram aprovadas no projeto com a quiescência da Secretaria de Planejamento e da Secretaria da Casa Civil, conforme foi conversado na reunião de líderes que ocorreu esta semana aqui na casa. Portanto, aprovar destaques agora, de última hora, nós podemos estar inviabilizando, ali na frente, a aprovação do financiamento junto aos agentes financeiros. A área de infraestrutura está contemplada no projeto, tem recurso para a recuperação de estrada, tem recurso para o prefeito poder fazer pavimentação, tem recurso para o prefeito poder investir em recuperação de áreas de enchente, alagadas. Tudo isso contempla o projeto original que veio do governo com a emenda encaminhada nessa última semana. Por isso, nós encaminhamos aqui para rejeitarmos os destaques, por mais mérito que tem, em nome da aprovação de um projeto que vai permitir com que o governo, com tranquilidade, encaminhe juntos aos agentes financeiros, que dado ao momento por que passa o Brasil, já é complicado. Nós podemos aqui criar uma dificuldade na negociação da liberação desses recursos e aí sim penalizarmos, além do Executivo Estadual, 295 prefeituras que ficarão sem recursos esse ano. E nós sabemos que os únicos recursos que as prefeituras terão disponível esse ano para investimentos em obras, em ações, serão os recursos do Fundam, pelo menos é isso que a gente tem ouvido dos prefeitos que têm batido nessa casa diariamente. Era isso. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, estamos votando aqui um destaque de uma emenda proposta pelo deputado Cobalquim. O projeto principal, ele autoriza o governo estadual a emprestar um bilhão e meio de reais. O nome, quando se fala em Fundam, 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 na verdade o projeto não é o projeto Fundam, porque ela pode ser destinada ao Fundam e para atendimento a projetos estratégicos do governo do Estado. Não diz nem que valor é para o Fundam. O governo que diz que vai votar 700 milhões aí e tal. Mas o projeto é amplo. Destino dinheiro para a Ponta de Tiro Luz, destino dinheiro para a infraestrutura da grande Florianópolis. Criou até uma secretaria que vai administrar esse recurso de Infoanópolis. Está muito mal explicada ainda essa secretaria. Vai continuar mal explicada para o futuro. E nós vamos ter explicação sobre ela daqui a alguns anos, provavelmente. Do que vai acontecer com esse dinheiro. E o que é deputado Cobalquim? No dinheiro que vai para a infraestrutura, que já está previsto, não é, não tem nada a ver com o Fundam. E que não é a emenda de última hora, com todo respeito ao deputado Zé Milton, foi apresentado na Comissão de Justiça, teve o voto do líder do governo. Então não é de última hora. E ela já está tramitando aí desde a primeira hora. É a emenda de primeira hora, deputado Cobalquim. Não é de última hora. Teve o voto inclusive do líder do governo, lá na Comissão. É de primeira hora. O deputado Cobalquim é rápido. Chegou aprovado, ele já apresentou a emenda. Foi aprovado na Comissão de Justiça, foi para finanças, foi para o transporte, voltou para a Justiça, foi apreciado nas quatro comissões. E, aliás, na primeira vez foi aprovado na Comissão de Justiça, com o voto do governo. Aí depois, nessas idas e vindas, aí houve algum problema aí, qualquer, e houve um certo recuo. Então ela é de primeira hora. E o que ela pretende? Ela diz o seguinte, nos recursos de infraestrutura, nós vamos ter um critério. Nós vamos atender quais rodovias? Bom, vamos primeiro recuperar essas rodovias que estão aí. Olha, as rodovias de Sra. Catarina, eu vejo aqui as reclamações dos deputados. Eu não sou daqueles que atualmente estão viajando muito para fazer política por aí, fico mais trabalhando lá no meu consultório. Mas a reclamação da turma aí, sobre as estradas, diz que, olha, tem buraco pedindo lugar. Tem buraco que está fora, no acostamento, esperando para entrar, porque está muito lotado pelos outros. E ele pede, a doido é federal, não entra nesse caso. E ele está pedindo o quê? Na hora que for aplicar esses recursos, não vamos fazer o seguinte, não vamos aplicar a primeira na rodovia que o deputado lá pediu. Ele está vendo aí a situação, é quase calamitosa as rodovias estaduais em Santa Catarina. Então, emenda de primeira hora, emenda adequada, aprovada na Comissão do Justiço por Oranimidade, com o voto de governo, destacada aqui, que não mexe no Fundam, não tem nada a ver com o Fundam. É apenas a qualificação dos recursos aplicados em infraestrutura, de um bilhão e meio, onde ele não está nem dizendo nada. Um bilhão e meio. Está apenas dizendo assim, vamos atender primeiro as piores. Mas quem é que pode ser contra atender primeiro as piores? Quem é que pode ser contra? Vamos atender primeiro as melhores? Largo sempre dizer primeiro as piores. É uma emenda, deputados, é de primeira hora, porque já passou lá, não é de última hora, e merece, sem dúvida nenhuma, o apoio aqui desse parlamento, esse destaque. Presidente, só para esclarecimento, um minuto. Um minuto para a réplica. Eu queria esclarecer ao meu amigo, deputado Coruja, que a reunião de líderes dessa semana foi proposta pelo secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, pelo secretário de Planejamento, a pedido do governador, justamente pelo problema que a aprovação da emenda na Comissão de Constituição e Justiça estava causando junto aos bancos financiadores. Esse foi o que foi pedido. Por isso que teve a reunião essa semana. Só para explicar o motivo da reunião e por isso que a gente está encaminhando para rejeitar o destaque, para não causar problema no projeto de financiamento. Para finalizar, ou melhor, o líder da bancada do PSD, Milton Ovos. Sr. Presidente, nós ouvimos atentamente os destaques e debatemos sobre isso já nas comissões e o deputado José Milton falou o que é a verdade da reunião de líderes e que a reunião de líderes sempre foi respeitada e sempre foi consenso nessa Casa. Por que que nós aceitamos, todos os líderes, deputado José Milton, de que não votaríamos destaques mais separados, além daqueles consensados que não desvirtuariam a carta consulta junto aos bancos financiadores? Depois de nós ouvirmos a explanação do secretário da Casa Civil, falando da dificuldade, todos nós sabemos, deputado João Amin, da dificuldade do sistema financeiro e econômico do Brasil. Os bancos estão correndo de todo mundo para abrir financiamento. Então, essa questão de um bilhão e meio, que pela capacidade do Estado poderia ser mais e daí sim caber, deputado Darcy de Matos, outras necessidades do Estado, não foi possível. E um governo tem que ser responsável. Você não pode iniciar obras e deixá-las pela metade para fazer outras. Então, esses 800 milhões, que é o destaque separado, que vão, a grande parte dele, para a infraestrutura, eles são para complementar as obras do Pacto por Santa Catarina, que compõe aí 3 bilhões de investimentos só em infraestrutura, para que as obras possam ser terminadas. Então, aí já tem 575 milhões comprometidos com aquilo que já foi licitado e que estava no planejamento do Pacto e muitas dessas são revitalizações de rodovias catarinenses. No acordo de líderes também ficou combinado com o secretário da Casa Civil e de Planejamento, que a questão das rodovias catarinenses hoje que se encontram em estados precários, em função das chuvas que nós tivemos. Espero que o governo federal faça o mesmo com a nossa 470, com a 282, com as rodovias que estão intransitáveis e que não adianta ir lá um caminhãozinho com uma pá jogar o asfalto no buraco, porque esse não funciona. Então, tem um acordo de líderes e com o governo de fazer uma força-tarefa para ver o que nós vamos conseguir para fazer a recuperação das rodovias mais críticas, porque elas não podem continuar assim. O governo está ciente disso. Mas você não tem como vincular hoje 25% da infraestrutura de um dinheiro que não tem. Não se conseguiu fazer o financiamento mais do que esses 800 milhões. E não se quer tirar os 700 milhões dos municípios, porque isso é importante para a vida das pessoas em cada cidade que lá vive em Santa Catarina. E importante todo esse recurso, porque ele vai ajudar, pelo menos um pouquinho, a manter nível de emprego, a dinamizar nossa economia. E é um dinheiro que está sendo investido basicamente em infraestrutura, em complemento de obras de saúde, em segurança pública, em algum complemento de obra de educação. E, por isso, tem que ter o nosso voto, o nosso aval. E isso foi bem explicado na reunião de líderes, por isso que todos consensaram. E, nesse sentido, a bancada do PSD solicita, ela vota unânime, para não aprovação de nenhum destaque nesse momento, pois isso poderia atrapalhar a contratação do financiamento. E nós temos só esse ano para fazer o contrato com os municípios, que ano que vem é ano eleitoral. E nós não podemos mais perder tempo. Nada é ideal, porque sempre temos algo para acrescentar. Mas esse projeto é importante para Santa Catarina. Vamos respeitar o que veio e bem debatido do governo, porque são atos de responsabilidade. Concluir obras iniciadas, obras licitadas, para isso é esse recurso desse financiamento. Só não tem mais dinheiro porque os bancos não estão financiando mais, porque o Estado teria capacidade e vontade para fazer mais, inclusive, e propôs isso. Era isso, senhor presidente. Uma palavra, deputado Ana Paula, a vossa excelência tinha se inscrito. Eu, com a permissão, deputado Darcy de Matos, dando preferência... A minha pergunta, senhor presidente, nós vamos votar o destaque do deputado Cobalchini, porque eu quero também me manifestar, eu tenho dois destaques. Nós vamos, assim que terminar o debate, eu só quero lembrar o seguinte, às 19h, insera a sessão. Regimentalmente, nós não temos como prorugar. Quero dizer o seguinte, se nós evacuar meia hora a cada, para cada requerimento, terça-feira, à meia-noite, nós vamos deliberar o projeto. Só lembrando que, assim que terminar, então, na sequência, agora, com o encaminhamento, o deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu prometo que vou ser mais breve. Senhor presidente, quero fazer aqui três observações. Primeiro, nós temos, como disse o deputado Zé Milton, o problema da carta-consulta que o governo formalizou ao órgão financiador. Com as emendas, poderemos retardar a autorização do financiamento. Segundo, nós tivemos uma reunião de líderes e foi acordado que, nessa reunião de líderes, que nós iríamos fazer uma emenda do governo, incluindo agricultura, inovação e habitação. Isso foi feito. Muito bem, eu estava dizendo ao deputado Valdir Cobalquini, deputado Coruja, que os anexos que vieram junto com o projeto, eles não estão, não fazem parte do corpo da lei, senhor presidente. Os anexos é uma diretriz preliminar. E isso foi tratado na reunião de líderes. O governo consta, na segunda emenda do governo, recursos para infraestrutura, novas rodovias e revitalização de rodovias. Então, nós estamos autorizando, dando a opção para que o governo invista esse recurso em diversas áreas, quase uma dezena de áreas. Agora, a definição pontual, deputado Cobalquini, de quanto vai ser aplicado na revitalização, na agricultura, na habitação, em novas rodovias, essa é a segunda etapa. É na hora de formalizar o contrato com o órgão financiador. E o secretário Serpa assumiu um compromisso, deputado Cobalquini, o deputado Mauro estava lá, de que após a aprovação desse projeto, que é o Fundam e Pacto, o governo vai se reunir com a infraestrutura e os parlamentares para que nós possamos ter a oportunidade de apontar essas obras prioritárias, que poderão ser e devem ser de revitalização, de continuação de obras paradas e outras obras essenciais para a senhora da Catarina. Portanto, deputado Cobalquini, mesmo que a sua emenda não seja aprovada, o senhor ainda tem condições de ser atendido no seu pleito, porque não foi definido nenhuma obra pontual ainda, e não vai ser definido aqui, agora, hoje, vai ser definido numa segunda etapa, quando formalizar o contrato com o órgão financiador. Era isso, senhor presidente. Vamos abrir o painel para votar a pedido do autor do requerimento. Vota sim para aprovar a emenda, não rejeita a emenda, ou seja, o requerimento. 1. Aprova 2. Rejeita a emenda. 1. Aprova 2. Rejeita a emenda. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 12 votos sim, 15 não, abstenção zero. Rejeitado o requerimento de consulta, a deputada Ana Paula Lima, que tem dois requerimentos de destaque. Você pode ser debatido, os dois em conjunto, e votado ao mesmo tempo, por se tratar a autoria de V. Exª. Depois que eu vi esse painel, até me desanimou um pouco, Sr. Presidente. Mas eu espero ter a sensibilidade dos senhores parlamentares nessas duas emendas que destacamos, até para dizer que tenho uma certa dúvida de votar para o governo fazer um empréstimo. Nessa ordem, porque a gente não sabe onde é que vai o recurso. Onde é que vão ser as obras, quais vão ser os investimentos, é uma dúvida que temos. Eu sei que em todos os gabinetes os prefeitos estão pedindo bastante. No meu, não é diferente de nenhum de vocês aqui. Pedindo, e nesses R$ 700 milhões que vai ser destinado aos municípios, quando eles fazem os projetos, o governo do Estado quer saber onde é que o prefeito vai investir, qual é a obra, se é na obra de infraestrutura, qual é e qual é o projeto. É isso que o governo pede e o que o banco pede. Ele tem que fazer isso, todos os prefeitos. Nós estamos aprovando aqui um projeto do Fundam, que a gente não sabe onde é que vai ser investido. É em infraestrutura, é muito vago, não sei se é no Oeste, no Vale do Itajaí. É na área da saúde, mas quais são as áreas da saúde? É em escola, mas em que escola? É muito vago. Mas quando o governo pede para o prefeito, o prefeito tem que dizer onde é que vai ter votado o dinheiro, porque senão o projeto não sai, senhores. Não sai. E ficou uma romaria de prefeitos aqui, no outro Fundam, que não passava o projeto, porque não estava destacado, deputado Altair, aonde que ia ser colocado o dinheiro. Primeiro, como é que nós vamos dar, como diz um jornalista, um cheque em branco para o governo? Como é que a gente vai dizer, governo pega 800 milhões e vai investir aonde? Ou nós não sabemos onde precisa ser investido no Estado de Santa Catarina? As minhas duas emendas, senhores parlamentares, não é diferente nos outros gabinetes, o meu também é pedido, na área da saúde e da educação. Na área da saúde, por uma questão histórica, a maternidade Carmela Dutra, que é referência no Estado de Santa Catarina de maternidade e também em cirurgias oncológicas, principalmente as nossas mulheres. Ela é referência, ela é uma unidade do governo do Estado de Santa Catarina. E a minha outra emenda seria na área da educação, porque se a prioridade do governo é a educação e saúde, nós temos uma cerca, conforme diz o secretário da Educação, um déficit muito grande nessa área de manutenção e de reconstrução e de arrumar as nossas escolas estaduais, porque as que eu visitei, lamentavelmente, tenho certeza que nenhum filho de vocês, neto de vocês, parentes de vocês, tinha condições de deixar os seus filhos nas escolas estaduais, da precariedade que tem. Então, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, minhas duas emendas seriam para a Carmela Dutra, por ser referência histórica, histórica no nosso Estado, atender as nossas mulheres, uma maternidade que atende as nossas mulheres, e também das cirurgias oncológicas, na hora de 50 milhões, para terminar a obra, há muito tempo prometida pelo Estado e não foi cumprida, e 100 milhões para fazer a manutenção das nossas escolas estaduais. E eu peço voto no painel, senhor presidente. Para debater o deputado Altair Silva. Senhor presidente, eu vou ser bem breve aqui para colaborar com o tempo. Nós, eu fui um dos deputados que apresentei emenda para que os municípios, atingidos pelas enchentes, pelas chuvas, fossem, e vários colegas aqui também apresentaram emenda nesse sentido, todas de caráter muito importante, assim como da deputada Ana Paula e também do deputado Cubalquini, imbuído sempre no propósito de fazer o melhor. Mas, atendendo o apelo dos nossos líderes, e também para que o governo tenha celeridade na celebração e no contrato do Fundam junto às instituições financeiras, eu concordo com a rejeição das emendas aqui colocadas, no sentido de nós darmos celeridade para que o Fundam venha atender o mais rápido possível, principalmente para poder recuperar as estradas catarinenses. Vamos abrir o painel para deliberar de acordo com a solicitação da autoria da deputada Ana Paula Lima, que será os dois requerimentos em destaque em conjunto. Enquanto isso, concedo a palavra ao deputado Darcy de Matos, que em volta a um aprova, que em volta a dois rejeita. Então, para esclarecimento sobre a educação e o Carmela Dutra, qual é a emenda? Tem a de número 3 e número 4. As duas estão em conjunto. Pela ordem, senhor presidente. Um é saúde, 50 mil reais, é Carmela Dutra, a outra é 100 mil, 100 mil, 100 mil, educação. Mas elas estão sendo deliberadas em conjunto, são as duas. Deputado Darcy de Matos, o V. Exª tem a palavra. Senhor presidente, orientação do governo, conforme foi deliberado no Colégio de Líderes, é pela rejeição das emendas, principalmente, todas as emendas, mas principalmente emendas pontuais. Então, nós entendemos que foi feita a consulta e incluímos nas emendas do governo, agricultura, habitação e inovação. As demais emendas, conforme acordo com os líderes, nós recomendamos a rejeição, senhor presidente. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 11 votos sim, 14 não, abstenção zero, rejeitado o destaque. Agora sim, vamos deliberar, melhor discutir primeiro o encaminhamento de destaque da eminente deputada Luciane Carminati, que propõe acrescentar seu inciso sétimo ao artigo primeiro do projeto de lei 148.9.2017, de outubro de 2015. Educação, dá destaque para o programa do Fundam II, tendo em vista o volume de recursos de amplas necessidades de investimento. V. Exª tem a palavra para debater. Bem, eu quero primeiro trazer aqui presente o processo de construção desse projeto. Ele entrou nesta casa dia 10 de maio e, no dia 10 de maio, o projeto original previa duas diretrizes que seriam aplicados os recursos. O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, a Ponte Ercílio Luz e obras de infraestrutura rodoviárias estaduais. Eu me lembro que, na ocasião, logo que entrou, imediatamente, inclusive com data do dia 15 de maio, cinco dias depois, nós já nos posicionamos contra a destinação de recursos para Ponte Ercílio Luz e, também, concentrando recursos na Grande Florianópolis. Eu quero fazer esse registro aqui, presidente. Com data do dia 22 de maio, portanto, 12 dias depois da entrada do projeto original, o governo envia a esta casa uma modificação no artigo 1º, estabelecendo a necessidade de urgência do projeto que não tinha no projeto original e modifica as três áreas para outras áreas, destacando, portanto, segurança, educação especial, justiça e cidadania, turismo, cultura, esporte, saúde e infraestrutura. Por que eu faço esse resgate? Porque os deputados sabem que educação especial é fundamental. Mas, quando a gente deixa educação, está contemplado a educação especial. Agora, vamos imaginar aqui os deputados, meus colegas, que vão visitar as regiões e que encontram escolas interditadas, como eu encontrei sete escolas no sul do Estado, interditadas. Nenhum centavo do Fundam poderá ser utilizado para isso, porque nós estamos delimitando que poderão apenas ser utilizados recursos para educação especial, que é importante, que é fundamental. Mas nós temos uma estrutura aqui na capital, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial, e nós temos mais de mil e cem escolas no Estado inteiro que não serão contempladas se essa emenda ficar como está. Então, o que eu quero dizer? Nós, quando apresentamos a nossa emenda, e aqui eu faço o destaque, incluindo a educação, é para que nós possamos ter o atendimento em toda a educação, de acordo com a necessidade do governo. É o governo que vai dizer, aqui eu não estou carimbando nada, nem um, nem 10%, nem 5%, nem nada. Eu apenas quero o direito de que escolas de todas as regiões do Estado possam ser contempladas de acordo com a necessidade que o governo entender que assim deva ser. Se ficar apenas educação especial, nós estamos restringindo todas as escolas que têm problemas de infraestrutura. E os deputados têm que ter consciência de uma coisa. Hoje, o orçamento que o governo está utilizando para a educação, não dá conta de recuperar essas escolas. Precisa de um aporte de recursos, que pode ser o Fundam, que podem ser os inativos, que ainda entram na folha da educação nos 25, mas que a gente precisa ter esse recurso. Então, eu quero fazer a defesa aqui. Eu não vejo que isso vai barrar o trâmite do projeto, porque nós não estamos desrespeitando a educação especial. Nós estamos ampliando a educação como um todo, que, inclusive, educação especial está dentro da educação que é o guarda-chuva maior. Então, eu quero aqui, presidente, pedir o voto dos deputados pela inclusão desta emenda. Emenda. Obrigada. Com a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores parlamentares, respeitando a opinião da deputada Luciane Carminati e o mérito, mas o Fundam, senhor presidente, o Fundam é um fundo de apoio aos municípios. E por que não foi colocado a educação, deputada Luciane, e só a educação especial? Porque nenhum município vai destinar recurso do Fundam para reformar a escola estadual. Não vai. Não existe essa possibilidade. E por isso que foi colocada a educação especial, porque dentro do Fundam, algum parlamentar pode, na sua emenda, inclusive, quando o prefeito lá não apresentar o projeto nas áreas que foi contemplado, dentro do Quinhão, que é a divisão por população, por IDH e assim por diante, como é o critério do Fundam, o parlamentar possa destinar, por exemplo, para uma PAE lá naquela região e o Fundam poder contemplar. Mas não tem a mínima chance de um município resolver com recursos do Fundam problemas das escolas estaduais. Por isso, deputada Luciane, eu compreendendo a sua aflição, porque a gente sabe que tem muitos problemas, assim como são os buracos nas estradas, eles estão aí, mas o Fundam é isso, ele vai, o dinheiro vai para os municípios. E nós estamos aqui falando, nesse caso, os argumentos da deputada foram relacionados ao Fundam. Então, nesse sentido, a gente continua votando contrário aos destaques, e esse, inclusive. Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, enquanto isso, eu abri o painel para votarmos. Nós estamos falando aqui de um bilhão e meio. Portanto, é além dos 700 milhões que vão ser destinados aos municípios. Num milhão e meio, um bilhão e meio, nós temos os 800. Os 800 podem, sim, como vai para a rodovia estadual, podem ir para a escola estadual. Só a título de esclarecimento, obrigado. Sr. Presidente, deputado Darcy de Mato, V. Exª tem a palavra como líder do governo. O governo recomenda a rejeição, como já dissemos, dessa emenda e das emendas. E faço duas colocações rapidamente. Primeiro, nós temos a questão da carta de consulta ao órgão financiador. Segundo, deputado Aguiar, o orçamento, a receita líquida corrente do Estado, previsão, em 2017, é R$ 22 bilhões. 25% da educação, de R$ 22 bilhões, dá um total de R$ 5,5 bilhões para o orçamento da educação. Então, eu diria que a educação já tem um orçamento suficiente e nós temos que atender outras áreas de Santa Catarina. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 11 votos, sim. 14, não abstenção nenhuma. Rejeitado o requerimento. Sr. Presidente, nós... Questão de ordem, Sr. Presidente. Eu só quero fazer um comunicado, relembrando, daí já passo para o deputado Altaí. Quero lembrar, Vossas Excelências, que nós temos ainda o requerimento em destaque da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós temos mais um que é do líder da bancada dos Partidos dos Trabalhadores. Eu consulto o líder da bancada dos Trabalhadores se nós podemos debater e fazer a votação conjunta, porque nós temos mais um requerimento, deputado João Amin, e se nós não deliberarmos ou iniciarmos a votação até as 19 horas, não será votado hoje por uma questão regimental. Então, peço, V. Exª, para nos dar celeridade e concedo a palavra pela ordem ao deputado Altaí Silva. Só registrando aqui na presença de sessão o prefeito de Serra Alta, o Darcísio Serizoli, e o Rafael, vice-prefeito, que estão presentes nessa sessão registradas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Feito o registro, agradecemos. Deputado e seu Drécio, fiz uma consulta à V. Exª como líder. Pode ser. Eu acho que são duas emendas. É, uma que trata... Nós agradecemos. Uma... Acredito que são só duas, Sr. Presidente. Eu não sei se tem mais algum outro deputado que tenha alguma emenda. É uma que... acrescenta o inciso 7 ao artigo 1º do projeto de lei e que passa a vigorar com a seguinte redação, prioritariamente as municípios atingidos pelos fortes ventos e chuvas ocorridos em maio e junho de 2017. E a outra... Sobre a agricultura familiar. É, perfeitamente. Prioritariamente as agricultores familiares... Então, Sr. Presidente, só a título de encaminhamento, vou avisar aqui. Essa da agricultura familiar, antes, quando o projeto veio para cá, ele não estava incluído. Lá na CCJ foi incluído o tema da agricultura familiar. Então, ele já está suprido... Contemplado, né? Contemplado. Contemplado, inclusive, foi o acordo que a gente fez na reunião de líderes com o governo. Com isso, podemos retirar se você... Pode retirar essa primeira... Obrigado, deputado. A segunda emenda, idêntica à emenda que eu já fiz na Comissão de Finanças, que foi rejeitada, que é o tema prioritário para os municípios que estão em estado de emergência, que pode ser junta, inclusive, discutida com a emenda do deputado João Amin. Pode ser discutido em bloco as duas emendas. Vossa excelente, lembrou muito bem. Eu consulto o autor do requerimento, deputado João Amin, se há concordância. Ele deu uma saiguinha agora. Deve estar voltando. Mas, senhor presidente, são três emendas similares. A emenda do deputado Altair, deputado Dilceu e deputado João Amin. Exatamente. Não está na agenda. Deputado João está chegando. Não, estou falando do deputado Altair. Ele retirou. O deputado João Amin, o deputado Dilceu e Dresch fez uma proposição, obviamente que eu não ia colocar em discussão sem a consulta a vossa excelência. Como a emenda proposta pela bancada, ou pela Unida Bancada dos Trabalhadores, trata de um artigo, no seu inciso sétimo, prioritariamente aos municípios atingidos pelos fortes ventos e pelas chuvas ocorridas entre maio e junho de 2017. Nós estamos fazendo uma consulta, a vossa excelência, pela proposição do deputado, como o tema, entre outros, mas esse está incluso na sua proposição, se nós podemos debater e deliberar em conjunto as duas proposições. Presidente, debater e tudo bem, deliberar eu peço que não. E vou explicar porquê, eu consegui 29 assinaturas na minha. Ok. Então, debate em conjunto, votação em separado. Está com a palavra o deputado Dilceu e Dresch, que usará a tribuna. Sr. Presidente, muito breve, usar a tribuna, e já vou fazer a fala sobre o texto geral, depois não vou usar essa tribuna, na votação do projeto de empréstimo de R$ 1,5 bilhão que nós vamos votar aqui hoje. Eu fiz, em primeiro lugar, uma emenda da importância de incluir a agricultura familiar, que não estava no texto original. Depois das visitas que nós fizemos pelas regiões, nós vimos uma outra grande demanda e um apelo dos nossos prefeitos, vereadores, lideranças, entidades, sindicatos de agricultores, de priorizar os municípios. Nós não estamos fazendo mudanças, não estamos fazendo nenhuma adequação de recursos. Nós estamos fazendo uma emenda no sentido de priorizar os municípios que foram atingidos e que estão em estado de emergência. Então, esta nossa emenda, que nós apresentamos na Comissão de Finanças, que foi rejeitada e estamos reapresentando aqui no plenário. Então, esse nosso apelo, senhores deputados, que a gente possa fazer um gesto com esses municípios que foram extremamente atingidos, como o Rio do Sul e tantos outros São Miguel do Oeste, no nosso estado. Falando do projeto do empréstimo, eu falava há pouco na Comissão de Constituição e Justiça, que votamos favoráveis. Nós estamos, não é meu costume, historicamente não tenho apoiado esse tipo de iniciativa, de aprovar um projeto desses, de um bilhão e quinhentos milhões, sem ter muita clareza do contrato que nós vamos fazer. É importante a sociedade catarinense compreender que isso é um empréstimo. Isso é um empréstimo. Esse recurso tem que ser devolvido no futuro. E eu conversei com alguns prefeitos, inclusive, que foram atrás de buscar empréstimo no BNDES, e entenderam que o juro era muito caro. Então, estima-se, estima-se que nós vamos estar pagando em 11 anos, em torno de 800, mais de 800 milhões, em juros deste empréstimo. Então, nós estamos dando aqui, aprovando um projeto, e eu vou votar favorável, porque estamos aí neste apelo, pelo estado afora, dos municípios, da infraestrutura, que precisa de recursos e precisa de investimentos. Então, nós vamos votar favorável a este projeto, mas também temos aqui um grande compromisso de acompanhar de perto e deixar claro o custo deste recurso para o dinheiro público, para a sociedade catarinense, e a boa aplicação deste recurso. Inclusive, falando aqui do Fundam, nós temos uma situação lamentável, que naquela manobra fiscal de recursos do ICMS, da Selesc, foi retirado quase 300 milhões dos municípios, que eram os 25% que eram dos municípios. Então, nós tiramos lá e agora nós vamos devolver parte deste recurso que era já dos municípios. Então, só deixar este registro e dizer que com certeza é importante que todos os municípios, que foi o debate no Fundam 1, que todos os municípios recebam uma contribuição importante de recurso para aplicar nos seus municípios através do Fundam, que não tenha discriminação partidária, político partidária dos municípios, que não são da base do governo, que todos os municípios tenham a sua parte de aplicação dos recursos públicos no Estado de Santa Catarina. Era isso que eu queria deixar registrado e pedir apoio aí à nossa emenda para priorizar os municípios atingidos pelas enchentes. Obrigado. não, eles vão... o João Mim vão discutir, não, senhor. Não? Deputado João Mim. Deputado João Mim, você vai falar? Eu vou discutir o meu. A discussão? Voto no painel, senhor presidente. A votação em separado, sim. Votação em separado. Discussão conjunta, pois é. Faz a discussão e a votação em separado. Fala. O assunto é o mesmo? A votação em separado. Com a palavra, deputado João Mim. Senhor presidente, senhores deputados, vou tentar ser objetivo para ver se é possível votar hoje ainda, já que eu vim lá da palhoça por insistência do deputado líder do governo, que queria, porque queria fazer uma comissão de transportes e desenvolvimento urbano extraordinária, e a gente atendeu o apelo por preocupação com esse assunto tão importante. Na verdade, o requerimento que eu fiz, e eu queria aqui agradecer, primeiramente, a votação da emenda na comissão de transportes, hoje, do deputado Valdir Cobalquini, do deputado Milton Robs, do deputado César Valduga, que votaram a favor do parágrafo único que diz muito objetivamente que serão atendidos prioritariamente os municípios que decretaram estado de calamidade ou situação de emergência nos últimos três anos. E aí, eu queria discordar de algumas pessoas que me antecederam, que dizendo que a gente, podendo aprovar uma emenda nesse sentido, pode comprometer esse financiamento. Primeiramente, o que tem no projeto e que vai ser usado, aonde vai ser usado esse recurso, essa emenda não tem nada contrária ao objeto que nós estamos votando. E eu fiz questão, e obviamente que isso não quer dizer que o deputado vai votar a favor, mas eu fiz questão de tentar consultar os quase, os 32 deputados que se encontravam no plenário para assinar o requerimento junto. E apenas gostaria de agradecer a assinatura e sei que isso não significa que vão votar a favor, mas eu queria que pelo menos o líder do governo, deputado Darcy de Matos, pudesse analisar uma liberação na votação dessa emenda, já que 29 deputados assinaram o requerimento. E gostaria de mencioná-los sem constrangimento e realçando que isso não quer dizer que sejam a favor da aprovação de uma emenda. O deputado Cobalquini, a deputada Ana Paula, a deputada Luciana Carminati, o deputado Milton Robos, o deputado Coruja, o deputado Altair Silva, o deputado Titon, o deputado Manuel Mota, o deputado Irceu Dresch, o deputado Salvaro, o deputado Natalino Lázari, o Valduga, o deputado Sareta, o deputado Doyle, o deputado Venzon, o deputado Marcos Vieira, o deputado Berlanda, o deputado Minoto, o deputado Ismael, o deputado Mauro de Nadal, o deputado Antônio Aguiar, o deputado Ricardo Guidi, o deputado Zenei, o deputado Mário Marcondos, o deputado Padre Pedro, o deputado Jean Kuhlman, o deputado Gabriel Ribeiro. Então, na verdade, eu não estou impondo nenhum percentual ou valor que diminua a receita ou aumente a despesa. tudo dentro da técnica legislativa e começar, antes de qualquer discussão, dizendo que vai votar contra todas as emendas sem nem ouvir a emenda, é realmente rebaixar, diminuir ou enfraquecer o parlamento. deputado não é, não tem a mesma função com muito respeito a funcionário de cartório, com muita, com muito respeito a quem exerce essa função. não é aqui chegar e carimbar um desejo do governo sem poder discutir, sem poder contradizer, porque isso faz parte da democracia. Se o número da situação é muito maior que o da oposição, isso a gente não pode fazer com que o debate seja raso. por isso, eu apelo às pessoas, aos deputados, que com certeza estão sendo procurados pelas cidades, pelas autoridades, pelas pessoas que precisam da ajuda do município e Santa Catarina não foi objeto de calamidade em 2017. Já é há muito tempo e não quer dizer que votando a... eu quero dizer que votando a essa emenda, a gente não vai estar fugindo e comprometendo em nada o financiamento por parte do governo do Estado. Muito obrigado. Obrigado.